Oh, que saudosa lembrança Tenha de ti, ó Sião Terra que eu tanto amo Pois és no meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor me voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu confiarei por essa terra de além E lá terminarei as muitas lutas de aqui Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei as muitas lutas de aqui Lá está meu bom Senhor Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim